Ele é um excepcional músico, luthier, pesquisador, um artista erudito que parece fazer brotar de suas mãos a naturalidade da cítara lusitânica, a guitarra portuguesa. É com muita honra que recebo no Terra a Canção, Pedro Caldeira Cabral. A Canção A Canção A Canção Bem-vindo ao Brasil, mais uma vez ao Paraná e ao nosso quintal do Terra a Canção, Pedro Caldeira Cabral. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu é que me considero honrado por estar aqui no seu programa. Puxa, olha, eu acho que a gente já teve outros artistas com esse quilate de andanças internacionais, mas devo lhe confessar que para mim é motivo de emoção, porque quando estive em 88, na sua terra, na nossa terra, a mãe em Portugal, eu queria conhecer um pouco da música instrumental portuguesa. E o primeiro que me apresentaram, acabei me apaixonando, era exatamente Pedro Caldeira Cabral. Muito obrigado. Pedro, eu tenho que perguntar aí ao pessoal de casa, que vai conhecê-lo, quem já conhece, vai poder então curtir um pouquinho mais. Eu preciso lhe perguntar, a música lhe vem de pequeno? A música era uma tradição familiar. Meus pais eram músicos amadores, faziam música erudita em casa, minha mãe tocava piano, meu pai cantava, sobretudo música alemã do século XIX, o chamado Lied alemão, era a grande especialidade dele. Isso em Lisboa mesmo? Em Lisboa mesmo, em Lisboa mesmo. Eu desviei um pouco essa parte erudita e muito pequenino me apaixonei por este instrumento, a guitarra, que tinha assim uma conotação mais popular, era um instrumento mais de rua, propriamente, do que de casa e dos salões, daquele tipo, enfim, do meio social em que eu nasci. Hoje a gente conhece por guitarra, mas na verdade é citarra. Sim, este instrumento chamou-se sempre, desde o século XVI em Portugal, é um dos modelos da cítara europeia e ele chamou-se sempre cítara até à chegada do século XIX. E isso tem um motivo, assim, muito simples, é que justamente no século XIX ele vai parar às mãos dos chamados fadistas. Fadistas, que era um termo um pouco depreciativo, era um sinónimo de malandro, um vagabundo, que andava assim... Boémio. Boémio, andava misturado assim com gente de muito má nota, amigo de zaragatas, como eles diziam, amigo de zaragatas, provocador e tal. E então aí a cítara caiu um pouco, ficou num lado campesino, existe até inclusive o termo cítara campeira, para os campesinos, os camponeses tocavam essa cítara, não é? E então aí criou-se a cítara que evoluiu para os salões da melhor sociedade, então passou-se a chamar guitarra portuguesa. Essa rebatização quer dizer também requalificação social. Isso é uma ascensão do instrumento. É uma ascensão social do instrumento. Tivemos o mesmo com a Rebeca e com o violino, não é? Ninguém quis mais tocar Rebeca, toda a gente queria ser violinista, não é? Porque a Rebeca estava na mão do ceguinho, da rua, tocando e tal, então a gente da orquestra quis ser violinista, não é? Tem outros instrumentos a quem aconteceu exatamente a mesma coisa. Até quero lhe perguntar, falando em outros instrumentos, Pedro estudou viola da gamba, alaúde, instrumentos de sopro, flauta, foi isso mesmo nessa sua caminhada musical? Essa minha caminhada começa bem cedo, eu comecei estudando flauta doce e violão clássico, não é? E a guitarra vem aos 10 anos, mas eu comecei um pouco antes a tocar esses dois instrumentos, por influência dos meus irmãos. As minhas irmãs tocavam também violão e flauta. Havia uma certa influência alemã porque o meu pai estudou na Universidade de Berlim e então havia essa tradição, filhos e amigos dele que vinham e que partilhavam connosco e tudo isso. Então eu comecei realmente por tocar esses instrumentos e mais tarde, a partir de 1970, portanto já com 20 anos de idade, eu me interessei muito pelo alaúde e pelos instrumentos antigos e foi aí que eu começo a querer especializar-me. Na altura era bastante difícil, havia muito pouca gente na década de 70 a saber tocar alaúde. Em Portugal não havia ninguém, verdadeiramente não havia ninguém. Éramos, digamos, orientados pelo professor Emílio Pujol, que vinha dando cursos em Lisboa, cursos de pequena duração, e depois, mais tarde, começaram então a vir grandes mestres estrangeiros fazer cursos de verão, mas não havia nem no conservatório, não havia em parte nenhuma. E então aí eu comecei justamente a estudar primeiro o alaúde e a vuela, e depois, logo, entretanto eu estive no serviço militar, que era obrigatório nessa altura, estive na guerra em Moçambique, voltei, e quando volto, formei o meu primeiro grupo de música antiga, comecei a construir eu próprio os instrumentos que faltavam, isto é, eu viajava muito já como guitarrista, ia aos museus e pedia os planos dos instrumentos originais, e chegando a Lisboa comecei eu próprio a construir os meus primeiros instrumentos, réplicas dos instrumentos originais, porque não tinha como fazer de outra maneira, não, na altura. Um apaixonado por música antiga, não é? É, é. Posso pedir para nos brindar com mais uma execução? É verdade, vamos... Vamos ouvir então Balada da Oliveira, pode ser? É, essa Balada da Oliveira é, digamos, um elogio à paz no mundo, um apelo à paz no mundo, é um símbolo que tem a Oliveira. Bem-vindo a essa paz sonora, então. Obrigado. 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 É, eu sou um privilegiado, estou aqui do ladinho, podendo, né, apreciar de maneira toda especial, né, o talento desse excepcional músico que é o Pedro Caldeira Cabral, que diga-se de passagem, vou voltar aqui, Pedro, está aqui graças à generosidade, né, do Álvaro Colasso, nosso produtor cultural, que trouxe a Curitiba, né, o Pedro Caldeira Cabral para participar daquela série Solos da Caixa Econômica. Então vai aqui o agradecimento ao Álvaro Colasso, né, me brindando e brindando você de casa. Pedro, continuando um pouco a nossa conversa, eu queria aproveitar para mostrar alguns dos teus muitos trabalhos, né, olha aqui, fala um pouco para a gente desse concerto atlântico aqui, desse trabalho registrado em CD. Sim, o concerto atlântico é um grupo, concerto em português do período renascentista, queria dizer a mesma coisa, era concentros e queria dizer a mesma coisa, conjunto. Portanto, nós dizíamos, inclusive, é concerto de violas em concerto. Parece-se incrível, mas é assim. Então é um grupo misto com cinco violas da gamba, desde a soprano até a contrabaixo e tem vozes, tem três cantores, tem também um saca-bucha, um antepassado do trombone e nós somos poli-instrumentistas, portanto eu começo por tocar xeramela, que é um antepassado do boé, xeramela soprano, contralto e tenor e o saca-bucha. Esse faz um conjunto de instrumentos de sopro e depois o acompanhamento com a percussão. A percussão normalmente é um instrumento que chamamos atabaque, que é um tambor de fusto alto, não é bem o atabaque brasileiro, mas é um atabaque original, como se usava no século XVI. O pandeiro, o pandeiro com soalhas, que nós chamamos pandeireta e por vezes tem outros instrumentos que se usavam, outros instrumentos de percussão, como as trancanholas, que são instrumentos de percussão idiofónicos. Enfim, tem um conjunto de instrumentos variado, mas a base é aquele grupo de cinco violas e a base é a polifonia renascentista, a polifonia vocal. Tem aí nesse disco músicas com letras de Camões, letra de Gil Vicente, texto original com a música original da época, não é? E tem obras instrumentais de grandes compositores como António Carreira, por exemplo, Eleodoro de Paiva, grandes, olha, tem uma série de canções que dizem respeito a um projeto que eu tinha de descobrir a música que os portugueses levaram nas suas viagens, porque eu considero que a música é um dos grandes elementos de entendimento dos povos e nós temos aí nesse texto que você encontra, por exemplo, uma pequena citação da carta de Pedro Vaz de Caminha. Ao chegar ao Brasil, eles não sabiam como comunicar com os indígenas e ele diz, eu pedi a um marinheiro meu para tocar a gaita e o tamboril e meus marinheiros se puseram a dançar e os índios ao verem que nós estávamos numa brincadeira dançando e sobretudo fazendo salto real, salto real ainda hoje se faz, um dos bailarinos sobe e passa por cima da cabeça do outro que está fixo e dá um salto mortal e cai do outro lado e esse salto real que ainda é hoje feito nos Pauliteiros de Miranda foi exatamente aquilo que é descrito pelo Pedro Vaz de Caminha. Aí os índios ao verem que nós estávamos dançando na praia se aproximaram e começou o trato comercial, que era o grande objetivo. Bem, isto é só para dizer que eu considero que ainda hoje esta coisa da música que estabelece tantas pontes entre os povos, os povos que são amigos, entendem-se muito através da música e o Brasil tem nesse papel, tem tido um papel fundamental nisso, não é? Pensar o que a música brasileira tem feito em todo o mundo, alargando as suas fronteiras, mostrando o que é a identidade do povo brasileiro, a alegria do povo brasileiro, a capacidade do povo brasileiro de se reinventar, de superar o sofrimento, inclusive, não é? A música tem esse papel todo, não é? É uma coisa muito especial e, portanto, é por aí que eu queria que as pessoas entendessem também esta produção, não é? Já agora sou um parêntese dizendo que eu também agradeço muito ao Álvaro Colasso esta participação. Sem dúvida. Que foi para mim um regresso ao Brasil, desde 2005 eu não vim ao Brasil, foi um regresso muito interessante porque é uma experiência nova. E olha, eu já estou mostrando aqui esse outro trabalho, que é Memórias da Guitarra Portuguesa. É um CD duplo, é um álbum duplo, que justamente conta... Eu posso mostrar aqui, olha isso aí, é só. É um duplo. Tem que abrir a outra. A outra ainda. Vamos lá. É. Assim se percebe melhor. E eu coloquei no centro da bolacha, não sei se chama bolacha no Brasil também, coloquei a boca do instrumento, os chamamos espelho das guitarras, não é? De duas guitarras muito bonitas que eu tenho. Então, este é outro CD, esse que você tem agora na mão. Isso. Estou dedicado à guitarra mais tradicional e foi, curiosamente, foi editado pela esposa do Odaíra Assade. O Odaíra Assade, um dos grandes violonistas brasileiros, não é? O Odaíra e o Sérgio, os irmãos, e a Badi, três grandes, grandes músicos. Ele tem uma editora e foi ele que me convidou para gravar esse disco em 1990, na Bélgica. Que maravilha. Pedro, posso pedir mais uma música? Quer dizer, canção não, porque não vai cantar mais. Não vou cantar, mas é como se fosse. É o Fado do Marinheiro? Ah, vamos ver. Nós programamos aqui. Baile dos Carejos. Ah, sim. Então, essa é uma peça da minha autoria num estilo mais contemporâneo. Então, vamos. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL